E neste fim de semana tem prova do Enem. Mais de 5 milhões e 700 mil estudantes vão fazer o exame, um número recorde. Desse total, mais de 4 milhões tiveram isenção da taxa de inscrição. Neste fim de semana, 5 milhões e 700 mil inscritos no Enem devem lotar 140 mil salas de aula em mais de 1.600 municípios em todo o país. O exame tem quatro provas objetivas, com 45 questões cada uma, além da redação. No sábado, primeiro dia, vão ser aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza. O tempo é de 4 horas e meia. No domingo, o candidato vai ter 5 horas e meia para fazer as provas de português, redação e matemática. Em 2012, a principal mudança do Enem está na prova de redação. A partir de agora, o texto vai ser corrigido por dois professores de forma independente. E se houver diferença maior que 20% nas notas, a redação vai ser corrigida novamente por um terceiro professor. Se a diferença continuar, o texto vai ser submetido a uma banca examinadora. Se tem mais rigor de um lado, do outro, a ordem é não desgrudar os olhos dos livros. A ansiedade toma conta de muitos estudantes. Mas na corrida por uma vaga numa universidade pública, vale tudo para aprender mais. Nem que seja no último minuto. Todo tempo que eu tiver livro, eu estou sempre lendo alguma coisa. Sempre que eu tiver oportunidade, não paro. Isso cansa? Muito, muito cansativo. Mas vale a pena, né? É um sacrifício que vale a pena. Para fazer as provas, o candidato deve apresentar um documento de identificação original com foto. Cada participante deve ter em mãos uma caneta preta transparente. É proibido fazer a prova de lápis, lapiseira e usar óculos escuros ou qualquer dispositivo eletrônico. E na hora da prova, muita concentração, muita tranquilidade, porque é onde você principalmente perde pontos. No dia das provas, também é preciso ficar atento aos portões de acesso, que vão ser abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e fechados a uma da tarde. Quem se sente preparado, torce para que o dia chegue logo. A gente quer que passe logo para passar um pouco essa pressão. Eu vou dormir cedo, procurar descansar e não me importar muito em estudar antes da prova, porque deixa mais nervoso, né? E para aumentar a segurança do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, vai testar lacres eletrônicos em 10 mil malotes transportados com as provas que serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro.